Você sabia que José da Silva Paranhos Jr., o Juca, conhecido também como Barão do Rio Branco, o pai da diplomacia brasileira, faleceu com insuficiência renal, obesidade mórbida, morando sozinho num apartamento no Rio de Janeiro repleto de mapas? Foi praticamente Barão do Rio Branco que delimitou os atuais limites territoriais brasileiros. Todo líder é um ser humano com potenciais limitações e inúmeras qualidades. Você já conseguiu identificar as principais travas intra e interconscienciais que podem estar dificultando a sua conexão mais ampla e definitiva com o maximecanismo interassistencial? Você vem modulando o seu temperamento visando qualificar seu próprio autoesclarecimento?